Uma plataforma para artistas, bandas e coletivos lançarem novos trabalhos. Com uma casa de shows que recebe o Brasil inteiro. E festivais que mostram nossa diversidade cultural. Além de dicas, entrevistas e conteúdos exclusivos. Tudo isso pra você que é apaixonado por música. Pode chegar quem ouve, quem cria e quem produz. Vamos juntos? Nos encontramos na música. Cronista do Morro? Então, Cronista do Morro é muito do que falar, sabe? É o que eu tô falando, o que eu passo. Tipo, não só nas minhas letras, mas a partir do meu nome as pessoas já tem uma noção do que eu estou pra dizer, pra dialogar com o público em si. Mas vem desse local de luta, de resistência, sabe? De persistência com a arte. E é muito desse lugar de expressar e dialogar com as pessoas algo que tá ao redor e as pessoas não tão entendendo, sabe? Vem desse lugar de contos e histórias do morro, da periferia, sabe? A partir daí. Depois que começou a organizar as coisas, a gente tá no palco, lidando com o público, tá sendo essa ideia, né? De lançar a música, de... Esse corre, esse corre que eu te falei. É complicado? É. Mas a gente tá aprendendo a lidar com esse novo momento, sabe? Procurando uns patrocínios aqui, uns correria ali, pra estar junto e lançar coisas, sabe? É o momento de lançar álbum, eu tô pensando em lançar álbum, eu tô pensando em lançar clipe. E aí, mas... É aquela agonia, a organização, sabe? A organização. Mas a ideia é essa, já tô preparando o show, já tô preparando o álbum pra lançar. E em 2022 vai ser aquelas coisas que a gente gosta, agonia pura, agonia pura. Tá entendendo? Mas é isso. Eu tô convidando vocês, tô passando aqui pra dar aquele salve, pra você chegar e colar, assistir, Fira Noz. Daquele jeito, tamo juntão. Não pega a visão do meu show, que é com todo aquele carinho, aquela agonia que a gente gosta. Então só vem, tá ligado? É, não é mesmo? Fala desses 500 anos, dessa mentira que a televisão e as áudio tão tudo promovendo, falou? 500 anos de descobrimento porra nenhuma. Pedro Alves Cabral, Cristóvão Colombo, aqueles europeus safados, vieram aqui, mataram todo mundo, morou, meu? Mataram todos os nativos que tinham aqui. Trouxeram os escravos e enriqueceram eles, certo? Ensinaram outra religião pro povo daqui. Descobrimento de porra nenhuma, tá todo mundo fodido, misturou tudo. Ninguém tem educação, ninguém tem cultura, ninguém tem identidade, tá todo mundo contente. Morou? Todo mundo contente com a miséria, com a falta de cultura, de informação. Ninguém vai pra escola e tá tudo, tá tudo sério. Todo mundo rebolando a bunda, jogando bola e tomando cerveja. 500 anos? 500 anos de opressão, de escravidão. Ninguém concorda com isso, hein? Todo mundo, todas as favelas, todas as periferias. Não é pra concordar com essa ideia, morou? Dá ideia na sua mãe e na sua irmã que fica assistindo novela com o rabo sentado no sofá, vendo Terra Nostra, os italianos. Pô, não é mentira. Cristóvão Colombo invadiu a América, achou que tava na Índia, chamou todo mundo de índio. Burro! Burro! E na escola os caras são os heróis. Ah, vai te fuder, mano. É isso. Tchau. 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 P-E-G-A-P-K F*** a polícia Nessa rua ninguém manda nessa beat Ela joga bola no rachis Ela joga bola no rachis Roshit F*** a polícia Nessa rua ninguém manda nessa beat Ela joga bola no rachis Ela joga bola no rachis Roshit Mundo moderno, lei do enquadro Pente estendido, vários tiros no alvo A carne barata continua mais fraco Sangue inocente na mão do Estado Copo sequestrado, desbaratinado Sabe que gera má consequência O sangue frio, o sol que queima Sabe que gera má consequência Tô cheia de ódio e sem emblema Eu só escuto o que você pensa Lançou o forro através de poema Chama essa beat, já montei o esquema Tô cheia de ódio e sem emblema Eu só escuto o que você pensa Lançou o forro através de... Chama essa beat, já montei o esquema Eu só escuto o que você pensa Eu só escuto o que você pensa Chama essa beat Chama essa beat Maria Pati Fuck police Nessa rua ninguém manda nessas beats Ela joga bolando um rachis Ela joga bolando um rachis Hot shit, só beat, bitch Ela pegou a visão do meu kit Essa mina grita fuck beat No groove do grave ela não resiste Fuck police Nessa rua ninguém manda nessa beat Ela joga bolando um rachis Ela joga bolando um rachis Hot shit, só beat, bitch Ela pegou a visão do meu kit Essa mina grita fuck beat No groove do grave ela não resiste Só beat, yeah Sola bitch Fuck it, fuck it, fuck it, fuck, 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 fuck Fuck polícia, nessa rua ninguém manda nessa bitch Ela joga bola num rachit Rushit só bitch bitch Ela pegou a visão do meu kit Essa mina grita fuck bitch No groove do gaviola não resist Fuck polícia, nessa rua ninguém manda nessa bitch Ela joga bola num rachit Ela joga bola num rachit Rushit só bitch bitch Ela pegou a visão do meu kit Essa mina grita fuck bitch No groove do gaviola não resist Nissan bitch Velho, assim, eu tive contato com uma música muito nova, então basicamente com os 14 anos, já tava começando com a música, porém, assim, é muito difícil você ser uma mulher negra periférica, lidar com o mercado musical com apenas 14 anos e eu comecei com funk, então é algo mais proibido, entre as assim, sabe, mais interno, mais uma parada mais dentro ali da comunidade mesmo, e foi, não vou falar que foi ruim, mas foi muito bom pra me tornar que eu sou hoje, sabe, de aprendizado, de passagem mesmo e é dessa questão, é uma revolução, uma evolução de mim mesma, sabe, do que eu tenho pra passar pras pessoas, do meu entendimento em si, do que está acontecendo ao meu redor e pense tudo isso aí com 14 anos, tá ligado? Obrigado, então, tipo, é muito de persistir nesse lugar de musical mesmo, mercado musical em si, porque é uma parada que a gente tem um tabu de falar, né, com falar assim, porra, é muito difícil você se manter dentro do mercado musical, sendo uma pessoa periférica, porque a gente não tem apoio, a gente não tem, não tem uma ajuda ali, não tem pessoa que, porra, vou confiar nessa pessoa aqui e, ah, vai dar certo, não, a gente não tem, então, desse ponto, desse momento que foi começar com a música, foi meio que violento, só que, é, muito educacional pra mim, sabe, do meu rolê ali, da minha vivência, e a partir daí eu fui entendendo um pouco de cada coisa e, né, passando o que eu tô passando hoje É o Corre do Bundy se toca É o Corre do Bundy se toca CDL no corre das notas CDL no corre das notas É o Corre do Bundy se toca É o Corre do Bundy se toca CDL no corre das notas CDL no corre das notas Corre! Corre! Essa mina é do Bundy tesouro Corre! Corre! Somos serpente de ouro Corre! Corre! Cada hit é um estouro Corre! Corre! CDL na porra do topo Articulando informação, fuck bullies Esse é o Corre da nota, da caixa, má, bitch Tipo Gabum bundy fugindo das bleht É que ela não me encontra, que eu sou dona das sit Noi não se emocionam, playboy, beije alô É que o crime não creme Noi não se emocionam, playboy, beije alô É que o crime não creme opping TD, ela é a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa TD, ela é a tropa, é a tropa, é a tropa Sem vinhete contrô cê vá ketchupar Tem vinhete contrô cê vá ketchupar TD, ela é a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa Somo Diamante da Lama Batendo cabeça no lama Queimando números em gramas Soltando hit tipo granada Somo diamante da lama Batendo cabeça no lama Queimando números em gramas Soltando hit tipo granada D.D. Ela é a tropa, 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 pô D.D. Ela é a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa Se vinha te conhecer, vai chupar Se vinha te conhecer, vai chupar D.D. Ela é a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa Dd, ela é a tropa, 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 pô Dd, ela é a tropa, é a tropa, é a tropa, é a tropa Se vinha de quando você vai chupar, se vinha de quando você vai chupar Dd, ela é a tropa, é assim, é assim, ó Somos diamante da lama, batendo cabeça no lama Queimando números em gramas, soltando hit tipo grana Somos diamante da lama, batendo cabeça no lama Queimando com vários engramas, soltando um hit tipo grana Caralho, sem dúvida, desculpa a expressão, mas sem dúvidas, sem dúvidas Porque assim, é o que fomenta a cultura em si, é o que fortalece a arte Porque a gente passou por um período em que nos prenderam Entre as, mas nos prenderam de trabalhar, de estar nos palcos De tudo isso que aconteceu Então a gente teve uma falha de... Não é que teve uma falha, mas aumentou esse espaço, sabe? Das pessoas periféricas estarem no palco Das pessoas periféricas terem acesso Ter um momento ali da sua carreira, sabe? É realização em si Então é muito importante essa conexão de estar em feira Vinte e Salvador E tipo, porra, é um festival que a gente já acompanha de muito tempo Há dez anos, mais de dez anos, uma década, né? Então é muito corre E tipo, estar nesse espaço, estar nesse local E ver que tiveram vários outros artistas Que nem eu, periférico, mulheres e homens negros E etc, que estiveram presente Pô, é muito importante, não tem noção não Porque é um espaço ali Por mais que para algumas pessoas de fora Que não está dentro desse rolê de música Possa ser pequeno Para a gente é demais, saca? É tipo uma parada que tem que ser de verdade várias vezes Sabe? Não pode ser uma vez só Tem que ter vários outros artistas aqui Tem que chamar a gente de Dica Massari Chamar a gente de Salvador, sabe? E essa conexão do que eu vejo é muito importante Sem dúvidas para a música e para a arte, sim Não bata de frente desgraça Não bata de frente desgraça Meu bonde bagaça Meu bonde bagaça Meu bonde te amassa Não bata de frente desgraça Não bata de frente desgraça Meu bonde bagaça Meu bonde bagaça Meu bonde te amassa Cês tão voando feito Aladdin Eu quero a minha conta lotada de Dj E eu tô tipo Vandal Acreditando que essa porra já tá perto do fim Música escrita com laço de sangue Cronista tá no burro sem mundo semblante Neta troca de tiro se tornou constante Saudade do meu zero que eu não vejo mais Play no som, aperta o boom, aperta o playboy Quem não sabe o que fala? Lê fascista e a cronista tá na pista Jogando machista na vala Play no som, aperta o boom, aperta o playboy Quem não sabe o que fala? Lê fascista e a cronista tá na pista Jogando fascista na vala Não bata de frente desgraça Não bata de frente desgraça Meu bonde bagaça Meu bonde bagaça Meu bonde te amassa Não bata de frente desgraça Não bata de frente desgraça Meu bonde bagaça Meu bonde bagaça Meu bonde te amassa Cinco da manhã já é tumulto Sangue escorre lá na pera vai Minha melanina se tornando um insulto E lá na baixinha ninguém aguenta mais não São várias, várias noites perdidas Salve Falcão do Morro São várias, várias, várias partidas Peço paz pro Morro São drogas, 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 drogas Cês falam, 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 falam Atividade canta quando elas encostam Em vários copos na vala, vala, vala São drogas, 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 drogas Cês fala, 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 fala Atividade canta quando elas encostam E vários copos na bola, bola, bola Não bota de frente, desgraça Não bota de frente, desgraça Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça Meu bonde te amassa Não bota de frente, desgraça Não bota de frente, desgraça Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça Meu bonde te amassa Não bota de frente, desgraça Não bota de frente, desgraça Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça, meu bonde te amassa Não bata de frente desgraça, não bata de frente desgraça Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça, meu bonde te amassa Te amassa, te amassa Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça, meu bonde te amassa Te amassa, te amassa Meu bonde bagaça, meu bonde bagaça Meu bonde de amassa Recranista do morro, tá ligando? E aí, bruxa brava Rica esse bagulho Rica esse bagulho